Música Meu Pai, a nossa vida, o nosso dia Nós adoramos o Senhor Meu Deus, com a nossa postura Com a nossa conduta Meu Deus, com a nossa entrega Meu Deus, ao Senhor Meu Pai, com o nosso coração sincero Íntegro, verdadeiro Meu Deus, com pessoas que amam aos outros Se coloca à disposição dos outros Ó meu Pai, obrigado Senhor Obrigado Jesus Eu peço ao Senhor nesta manhã Meu Deus, uma unção especial Meu Pai, sobre a vida dessas pessoas Que estão aqui, presentes Nesta reunião, aqui no culto, na nave Pessoas que estão acompanhando à distância Senhor, eu peço a unção de cura De libertação Meu Deus, porque está escrito Meu Pai, que o Senhor é o Deus que sara O Senhor é o Deus que sara O Senhor levou sobre si todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades E pelas suas pisaduras Nós somos sarados Por todas as suas dores Por todos os seus sofrimentos Senhor, pelo seu sofrimento Pelo sangue derramado Pelo sangue derramado Senhor, nós somos curados Sarados Libertos Restaurados Abençoados Livres Meu Deus De toda a escravidão Meu Pai E nós somos gratos E eu peço, Senhor Essa unção sobre todos nós Meu Deus, eu não sei Meu Pai, como essa pessoa amanheceu Meu Deus, nesse dia Talvez angustiada Aflita Preocupada Meu Deus, com situações Talvez Teve uma noite difícil Uma noite complicada Meu Deus, talvez dor física Meu Deus Ou, até mesmo a dor Da alma Meu Deus A alma aflita Meu Deus Angústias Aflições Perturbações Oh, meu Deus Eu oro e peço, Senhor Eu oro e peço Assim como está escrito, meu Deus Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã, Senhor Então eu peço Derrama do Teu bálsamo sobre nós Derrama do Teu bálsamo, meu Deus Sobre esse coração Sobre a vida dessas pessoas Derrama, Senhor Derrama da Tua unção Do Teu favor E tira, meu Deus E tira, meu Deus Toda essa angústia Toda essa aflição Essa perturbação Na alma Meu Deus No coração Tem gente que O coração dói, Senhor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu oro e peço, Senhor Eu oro e peço, meu Deus Ajuda Tira Consola Conforta Meu Deus E que Todos Meu Deus Possam Receber Aquilo que o Senhor tem Para cada um de nós O Senhor tem para nós Meu Deus Nesse dia O dia que se chama hoje Meu Deus Bênçãos Respostas Definições Meu Deus E realização de sonhos E o Senhor Precisa encontrar em nós Um coração Meu Deus Aberto Meu Deus Uma pessoa que está Literalmente Apta Para suportar O peso Da bênção Porque a bênção Pesa A bênção Pesa Meu Pai Que o Senhor Possa encontrar Pessoas assim Abertas Dispostas Que o Senhor Possa encontrar Meu Deus Pequenos fiéis Corações abertos Pessoas Meu Deus Dispostas Meu Pai A fazer aquilo Que o Senhor Tem trazido Aquilo que o Senhor Tem ensinado Aquilo que o Senhor Espera Meu Deus De cada um de nós Então eu peço Espírito Santo Fala conosco Nos cubra Nos fortaleça Nos renova Meu Deus Nos limpa Nos purifica Nos santifica Nós necessitamos Tanto Meu Deus Da Tua unção Do Teu poder Da Tua presença Meu Pai Nós Meu Deus A nossa vida Meu Deus Por mais que Ontem Meu Deus Foi um dia Maravilhoso Foi um dia especial Foi um dia Meu Deus Que o Senhor fez Um dia que o Senhor O Senhor cuidou Meu Deus De detalhes O Senhor cuidou De detalhes Meu Deus O Senhor nos livrou O Senhor nos guardou O Senhor nos favoreceu O Senhor nos abençoou O Senhor Meu Deus Foi conosco Meu Deus Nos conduziu Meu Deus Meu Deus E como foi bom O Senhor O dia de ontem Quanto foi bom Meu Deus E como foi bom Meu Pai Poder Meu Deus Saber que o Senhor Esteve ali Presente Meu Deus Ali Podendo Podendo suprir Detalhes Meu Deus Só aquilo que o Senhor Sabe Só o Senhor Sabe Só o Senhor Sabe E como foi bom Meu Deus E por isso Nós estamos aqui Senhor Nesta manhã Meu Deus Um dia novo Se fez Um dia novo Se fez E aqui estamos Nós Meu Deus Como aquelas Crianças Pidonas Meu Deus Pidonas Novamente Estamos aqui Meu Deus Nós precisamos Do Senhor Meu Pai Nós não sabemos Viver sem a Tua Presença Meu Pai Nós não conseguimos Seguir sem o Senhor Nós não conseguimos Seguir Meu Pai Sem a Tua direção Sem o Teu cuidado Meu Pai Sem aquele momento Que o Senhor Vem Muitas vezes Meu Deus Para nos orientar E até mesmo Aquele puxão de orelha Dizendo Não Não é assim Não é aqui Não faça isso É assim Que você tem que fazer Meu Deus Nós necessitamos Do Senhor Então eu peço Oh meu Pai Nos encha Nos encha Com esse poder Com esse amor Com esse cuidado Com esse zelo Meu Pai Nós entendemos Meu Deus Hoje nós entendemos Meu Pai Como Aquele Como o salmista Fez Aquela oração Meu Deus Naquele momento De angústia De angústia De aflição Que Ele teve Meu Pai Após aquela Atitude errada Que Ele fez Que Ele cometeu Pai Tira tudo O que quiser De mim Tira o trono Tira o reinado Tira a riqueza Tira o status A posição A posição Tira tudo Senhor Mas não tira De mim O Teu Espírito Meu Deus Nós podemos Estar Meu Deus Andando No deserto Meu Pai Mas se a Tua Presença Está ali Meu Deus Nós somos Saciados Nós estamos Satisfeitos Porque sabemos Que o Senhor É por nós E que a Tua Presença Oh meu Deus Ela é gloriosa Ela é prazerosa Ela é satisfatória A Tua presença Meu Deus Ela supre Tudo A Tua presença Ela supre tudo Então eu peço Venha sobre nós E tem misericórdia Senhor Tem misericórdia Se Meu Deus Fizemos algo Que Te entristeceu Que Te desagradou Meu Deus Se tivemos Uma atitude Meu Pai Que o Senhor Não se agradou Conosco Meu Deus Tem misericórdia Tem misericórdia Meu Pai Tem misericórdia Se fizemos algo Meu Deus Inconsciente E ali Entristecemos Ao Senhor Chateamos ao Senhor Talvez Meu Deus Passamos por alguém E Meu Deus Naquele momento De correria De envolvimento Com outras coisas Talvez Meu Deus Alguém Falou conosco E não ouvimos Ou não interpretamos E aquela pessoa Se sentiu chateada Ficou magoada Meu Deus Tem misericórdia Meu Pai Até por aquilo Que não vimos Não percebemos Até por aquilo Que se passou Meu Deus Meu Deus Ali Meu Pai Talvez Na inocência Tem misericórdia Meu Pai Tem misericórdia Tem misericórdia Meu Pai Até mesmo Daquilo que fizemos Consciente Meu Deus E que Aquilo Meu Pai Trouxe Meu Pai A nós E ao Senhor Meu Deus Meu Pai Um peso Tem misericórdia Passa com o Teu sangue Nos limpa Nos purifica Nos santifica Com a Tua unção Com o Teu poder Ó Deus Espírito Santo Eu peço Essa unção Poderosa Sobre cada um De nós Nós Meu Deus Não sabemos Viver Sem a Tua presença E eu oro e peço Se faça presente Aqui Não faz sentido Algum Estarmos aqui Sem a Tua presença Assuma o controle Meu Deus Dessa reunião Fale aos corações Eleve o Espírito E que todos nós Possamos sair daqui Honrados Abençoados Crescidos Em todos os sentidos Em nome de Jesus Eu entrego Essa reunião Nas Tuas mãos E Te agradeço Porque eu sei Eu sei Meu Deus Que o Senhor Se faz presente Aqui Eu sei Que o Senhor Se faz presente Aqui E eu sou grato Por isso Eu entrego Nas Tuas mãos E Te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém E amém É um momento Que você tem Que estar Literalmente Atento Porque Eu digo Para você Que é um dos momentos De maior glória Na vida De uma pessoa Pastor Por que maior glória O Senhor está dizendo Que é o momento Que a gente está ali Achando que a gente Não vai suportar Aquele momento De pressão Quando nós olhamos E vemos O que Jesus Passou na cruz Foi difícil Foi pesado Demais Aquele filme Eu não sei Se você teve A oportunidade De assistir Aquele filme Paixão de Cristo Produzido pelo Mel Gibson Tem várias paixões De Cristo Por aí Mas estou dizendo Aquele que Se aproxima Muito Muito Autêntico Das escrituras Claro que tem Muita coisa Que o cinema Faz ali Mas Aquilo é o que Chega mais próximo Daquilo que nós Conseguimos ler Nas escrituras Ver nas escrituras E Poder ver Até a respiração Ofegante O peso A dor Aquilo que ele passou Mas é uma coisa Tão Tão Enriquecedora O quanto ele estava Seguro da decisão dele Está conseguindo entender? Seguro da decisão dele E aquela Aflição de morte Trouxe a ele Uma glória Que hoje A Bíblia diz Que o castigo Que estava sobre ele Nos trouxe paz O castigo O peso De toda uma Humanidade Estava sobre ele E aquilo Nos trouxe paz E aquele momento Repete assim comigo De aflição De glória Aquele foi o momento De aflição E momento de glória E muitos Não estão conseguindo Ver isso E Todos aqui Já passaram por um momento difícil? Quem aqui já passou por um momento difícil? Já? Mas sabe aquele Eu não estou dizendo Às vezes Aquele pelo menos Fala assim Poxa pastor Eu estou Um momento difícil Sabe Eu não consegui pagar um boleto Um momento difícil É Eu não consegui É Comprar Talvez algo Que eu tanto queria Um momento difícil Não Eu estou dizendo Um momento difícil mesmo Uma aflição Sabe Aquele dia Como muitos Eu ainda ouvi esses dias De uma pessoa Ela me procurou ainda Pedindo ajuda Pedindo oração E eu vejo isso Como um momento difícil Pastor Me ajuda a pagar A conta de luz De casa Está cortada E eu Falei assim Vamos orar Não pastor Eu tenho orado Eu tenho buscado E eu conversei Com aquela pessoa Orientei E eu falei assim Qual que é o valor Dessa conta de luz Trinta e um reais É alto Trinta e um reais E assim O que me O que me fez ajudar Essa pessoa A pagar Essa conta Não foi nem Pelo fato da pessoa Ter chego ali A mim Naquele momento Mas sim A pessoa Tão Organizada Em todos os sentidos Eu vejo que Deus Está trabalhando Na vida dela E Deus Me colocou ali Para me abençoar Na realidade Eu fui abençoado A pessoa A pessoa acha Que foi abençoado Mas quem foi abençoado Foi eu Mas vamos lá A pessoa Com todo um respaldo Organizado Uma pessoa Que está ali Num processo Deus está limpando ela Você está conseguindo entender Deus está tratando dela Uma pessoa Que tinha um tupete Um orgulho Muito grande Uma autossuficiência Muito grande E Deus tem Levado ela Num nível Aonde ela Tem sido Trabalhada Tem sido Trabalhada Tem sido Moldada Por Deus E tudo aquilo Para que? Repete assim comigo Para a glória de Deus Todo mundo aqui Tem um passado Todo mundo aqui Tem um histórico Todo mundo aqui Viveu Situações desafiadoras E quando você Vence E passa Por essas Situações desafiadoras De que maneira Você olha Para elas hoje? Né? Você não olha Assim A distância Porque você Saiu dela E você Passou Dela Você saiu Dela Deus te tirou Daquela situação Deus te tirou De lá E tem te levado Para um outro lugar Mas aquela situação Que você viveu lá Repete assim comigo Ela não pode ser esquecida Ela tem que ser Lembrada Pastor Como assim Tem que ser Lembrada? A morte De Cristo Ela é Lembrada? Ou ela é Esquecida? E quanto tempo Ela é lembrada? Tempo todo Né? O tempo todo Ela tem que ser Lembrada Mas Pela Até por aqueles Que não Tem essa Fé Verdadeira Como muitos Tem Como nós Temos Ela é lembrada Anualmente Não é? Não é feita lá? Não é? Eles não vai lá Não fazem Toda aquela Procissão Toda aquela Cerimônia Não é? Todo ano? Não é? É lembrada Para lembrar Que alguém Morreu por ela E teve ali Algo E não é esquecido Tudo aquilo que você Passou De dor De sofrimento De aflição Isso tudo Por mais que você Hoje Esteja vivendo Outras situações Porque nós Nunca deixaremos De viver Até porque Deus Tem muita coisa Para fazer Em nossas vidas E nós Sempre estaremos Em todo Esse processo Tudo aquilo Que você Passou É para a glória De Deus E você Tem que entender Que existem Pessoas E situações Piores Ou talvez Semelhantes Não iguais A que você Viveu Mas que a sua História Que a sua Vida Que aqueles Momentos Difíceis De dores Que você Passou Pela sua História Essas pessoas Podem Ser Resgatadas Ajudadas Socorridas Acolhidas Pela sua História Você vê que A Bíblia diz Aqui Eu tenho Algumas leituras Aqui E eu quero Começar com Essa aqui De 2 Coríntios 4 9 Na versão NVT Diz assim Somos Perseguidos Repete Comigo Mas não O que está escrito Aí Você já viveu O problema Já Momento De dor De aflição Aquele dia Que você achou Assim Eu não Vou Suportar Lembra Disso Hã Tem alguns Mais religiosos Que dizem assim Pastor eu lembro Chego até Dá até uma aflição Sim Às vezes eu tenho Essa aflição Também De lembrar De detalhes De coisas Que eu falasse Meu Deus Senhor Sabe Dá até Mas Não Abandonados Somos Derrubados Mas não Destruídos Pelo sofrimento Nosso corpo Continua a participar Da morte De Jesus Para que a vida De Jesus Também Se manifeste Aonde Aí ó Sim Vivemos Sobre constante Perigo De morte Porque servimos A Jesus Para que a vida De Jesus Se manifeste Em Nosso Corpo Assim Enfrentamos A morte Mas isso Resulta Em vida Para vocês Continuamos A pregar Porque temos O mesmo tipo De fé Mencionada Nas escrituras Cristo Crie em Deus E por isso Falei É uma coisa Que todos Nós Não podemos Nos esquecer Não podemos Nos esquecer E aí quando nós Lemos aqui também Aqui em 2 Coríntios 12 1 Coríntios Melhor dizendo 1 Coríntios 12 4 e 6 Na versão NTLH Diz assim ó Existem Tipos Diferentes De dons Espirituais Mas É um só Mas em um só É o mesmo Espírito Que dá Esses dons Existem Maneiras Diferentes De servir Mas o Senhor Que servimos É o mesmo Há diferentes Habilidades Para a realização Para realizar O trabalho Mas é o mesmo Deus Quem dá A cada um Habilidade Para fazê-lo Quantas vezes Nós Quantas vezes Nós Chegamos até o Senhor Dizemos assim Senhor Eu não sei Eu não tenho nada Para oferecer Quem já disse isso? Alguém aqui Já disse isso? Senhor Eu não tenho nada Para oferecer Eu não tenho nada Para oferecer Eu não tenho nada Para dar E é uma coisa Tão Tão Pesada E por uma Um padrão Uma criação Tão É Limitada Que quando você fala Em oferecer algo A Deus Sempre as pessoas Associam o que? Ao que? Dinheiro E não é disso Deus nunca Está ali Com esse interesse De que nós Venhamos Dar a Ele Dinheiro Ele quer Ter Eu Ele quer ter Você Ele quer que você Esteja aberto Disposto Disponível Para que Ele possa Abençoá-lo Honrá-lo Recompensá-lo Derramar sobre você Toda a glória Dele Mas Existe aí N situações Que impedem as pessoas De viverem De chegarem nisso Existem São todos Aqueles Traumas São Fortalezas São Bloqueios São Blindagens São pessoas Que dizem Eu não posso Eu não consigo Não dá Não tem como Eu não vou conseguir chegar Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu fico Às vezes Eu tenho aqui Alguns momentos Às vezes a bispa Está pregando Eu estou ouvindo Alguma coisa Um programa Um culto Uma música Ultimamente eu não tenho Ouvido tantas músicas Assim Mas Às vezes Eu estou ali Naquele momento Sozinho Sabe Aquele momento Só que você está ali Refletindo E às vezes Alguma coisa fala Eu lembro lá atrás E esses dias Eu estava lembrando E eu lembro Eu lembro Esses dias eu estava sentado ali Eu não sei nem o que eu estava fazendo Acho que eles estavam cantando No ensaio Acho que foi na segunda-feira Segunda-feira Eles estavam ensaiando Cantando aqui E eu Na hora eu lembrei De uma situação E eu lembrava da minha mãe Dizendo assim Não vou conseguir Não vai dar Não vai dar E eu lembro do jeito Que ela fazia Ela colocava a mão no bolso Assim Desse jeitinho aqui Né Eu não vou conseguir Não vai dar Não vai dar Ai meu Deus Ai E aquilo foi tão nostálgico Para mim Que depois de muito tempo Eu comecei a me ver Fazendo as mesmas coisas Não só aquilo Mas usando outras expressões Porque eu ouvia Ela dizer aquilo Você está conseguindo entender Eu era pequeno Eu lembro Gente eu lembro Eu lembro de como era Quando criança Eu estou dizendo Quando eu era muito pequeno Não estou dizendo Já adulto Não Eu lembro pequeno E aquilo foi entrando De uma certa forma De uma certa forma E aquilo foi construindo em mim Uma crença Você está conseguindo entender? Uma crença E aquilo estabeleceu Um padrão Uma linha E que Por determinado tempo Era aquilo que eu imaginava Era aquilo que eu acreditava E era a maneira que eu agia E é tão interessante isso Isso tem Muita Muita coisa Que nos leva a refletir E ver Você fala Meu Deus Agora eu sei Porquê que eu vivi Aquele momento Foi porquanto Aquelas declarações Era como se eu estivesse Estendendo as mãos Está conseguindo Como a gente faz A gente não estende as mãos Não declara É como se eu estivesse Declarando as mãos lá Para aquela situação Que eu queria tanto E eu estava dizendo Eu não consigo Eu não posso Não vai dar certo Não vai acontecer Nunca vai acontecer Eu vou me decepcionar Eu vou me frustrar As pessoas vão me trair As pessoas vão me enganar As pessoas vão me decepcionar Eu vou sair machucado Eu vou sair ferido Eu creio Eu creio Era isso que eu estava fazendo E a Bíblia diz que as palavras Elas tem o que mesmo? Tem o que? Poder E era isso que eu estava fazendo E é isso que tem muita gente fazendo Pastor, onde o senhor quer chegar Com essa palavra Com essa leitura Eu quero fazer você entender Que até mesmo Essas suas atitudes Esse seu comportamento Lá atrás Que trouxe você Dores Sofrimento Angústia E que por muito tempo Muitos Julgavam Que essas dores Esses sofrimentos Foram causados E ocasionados Por pessoas E não por você Mas quando você foi humilde E reconheceu Que você deu lugar Que você deu abertura Até por ter recebido E ter sido direcionado Instruído por um padrão E não ter tido ali Um bom direcionamento Mas Você deu lugar Aquilo A sua mente abriu Você saiu daquela Realidade Daquela Com aquela mentalidade Medíocre E começou a se posicionar E começou a agir diferente E tudo isso É para que você Hoje Use Todo esse histórico Todo esse respaldo Para fazer com que A glória de Deus Resplandeça Na sua vida A glória de Deus E que por mais que você Naquele momento Dizia não suportar Quando você passou Como que você Se colocou Sabe Imagina Quem aqui já Tem hábito Quem correu já Quem já correu Já correu Misericórdia Já correu Alguma vez Na sua vida Na escola Lá Quando você era criança Pelo menos Você estava correndo Já correu Já Amém Em nome de Jesus Obrigado Senhor Obrigado Mas aquele momento Você correu Estava ali Correndo Ah Ofegante Ofegante Qual que é a sensação Que você teve Ao concluir Aquela etapa Hã? Hã? Não é? Hã? Aí você fala assim Aí a pessoa fala assim Rapaz Você chegou em décimo Fala rapaz Eu cheguei Eu cheguei Mas você foi Teve vários Na tua frente Não tem problema Eu achei que eu não ia conseguir chegar Eu achei que eu não ia conseguir chegar Eu não consegui terminar Acabou aquela etapa Acabou aquele processo Aí a cabeça da pessoa muda Aí ela entende Que ela pode E que ela é capaz Aí Como que muda Como que é a atitude dela A partir daquele momento Que ela achou Que ela não ia suportar Que ela achou Que ela não ia aguentar Que ela achou Que ela não ia conseguir Qual que é a atitude dela Naquele momento Ela começa o quê? A sonhar Não é? E como que é o sonho? Nossa hein Eu cheguei em décimo Agora eu quero chegar Em sétimo Em quinto Eu quero chegar no primeiro lugar E ela começa Se preparar para aquilo Aí Como que é as declarações dela Como que é as mãos dela Hã? Eu posso Eu consigo Vai dar certo Eu vou conseguir Eu vou suportar Eu vou resistir Eu vou ter resistência Eu vou me preparar O Senhor vai me dar graça O Senhor vai me dar poder O Senhor vai me dar autoridade O Senhor vai me favorecer O Senhor vai na frente O Senhor vai me conduzir Pastor eu fiz essa oração Não Quando você Crê E quando você É positivo Você está fazendo o quê? Declarações Você está crendo Mas Não tirando O Aquele Não tirando aquele peso Que talvez você está vivendo Está conseguindo entender? Aquele peso Aquela aflição Aquela perseguição Aquela afronta Aquelas cobranças Aqueles traumas Aqueles bloqueios Aquelas fortalezas Aquelas crenças Que talvez Foi introduzida em você E que não é Uma simples limpeza Como eu disse para você Talvez ao olho nu Você não consegue ver Algumas coisas Ao olho nu Você não consegue ver Algumas coisas A bispa falou sobre isso aqui Tem coisas Na vida Que é como uma limpeza Profunda Sabe como que funciona? Uma limpeza profunda Não se passa uma vassourinha Tira o pó Ok Agora vamos passar Um outro produto Ok Vamos tirar Tirou? Não Ainda não Ainda não Vai o outro produto Intensifica Ok Agora vamos preparar o piso Ok Preparou o piso Maravilha A gente agora vai começar A limpeza Mas como assim? Vocês já estão há um bom tempo Fazendo um processo Enfim A gente estava preparando Preparando Porque tem coisas Que estão muito ali Escondidas E camufladas Você está conseguindo entender? Que leva uma pessoa A constantemente viver Naquele espírito De autocomiseração Naquele espírito De levando a pessoa A lá Sempre olhar lá atrás Espera um pouquinho Você não está mais lá Não pastor Mas você não está entendendo Eu vivi aquilo Ok Você viveu Você não está mais lá Você não está lá Aquilo você não faz Aquilo não faz mais parte Da sua vida Eu sei Mas eu lembro Ok Você lembra Você tem que lembrar Constantemente Mas para quem Você tem que lembrar? Para a glória de quem? Hã? Ou para a glória do diabo? Quando você lembra das coisas Que te traz angústia E aquilo te traz aflição Aquilo te faz chorar Aquilo te faz afligir Você está glorificando A quem com aquilo? A derrota O diabo Você está glorificando a Deus? Não Não Você tem que trazer aquilo Para a glória de Deus O Senhor me tirou Daquele lugar Eu hoje posso Me emocionar sim Mas foi o Senhor Que me tirou Foi o Senhor Que me levantou de lá O Senhor me trouxe O Senhor tratou O Senhor me tirou O Senhor me livrou O Senhor teve misericórdia de mim Você pode se emocionar Mas aquilo tem que servir Para a glória Porque a caminhada Ela nunca para Ela nunca para Você está misto Com várias coisas Pessoais Sentimentais Emocionais Realização de sonhos Você que tem filho Tem tanta coisa Que as vezes você fala assim Meu Deus Se eu for pensar tudo Chega a dar até uma aflição Não dá? Você não tem aquela Questão? Meu Deus São tantas coisas Parece água gelada Sabe? Meu Deus Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? É aquela oração Que a bispa sempre ensina Você pode Você é capaz É como a pastora Mariana Sempre fala Não é? Eu sou forte E corajosa Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz E é uma Essa é uma palavra Que eu tenho que usar Todos os dias Todos os dias Senhor Eu sou capaz O Senhor me deu graça O Senhor me deu favor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Senhor Está pesado Está difícil Está tudo muito complicado Ok Eu vou conseguir Eu sou capaz Eu vou conseguir Eu sou capaz Você está conseguindo entender? Eu estou no escuro Eu não estou vendo nada Senhor Não tem uma luz Não tem nada Não tem nada Nada, nada Senhor Eu sou capaz Eu posso Eu sou capaz Eu posso Eu sou capaz Eu vou conseguir Eu sou capaz Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Que horas? Quando? Como? Não sei Eu sei que a minha parte O meu papel A minha responsabilidade é essa Aí lá vem o diabo Não, mas olha Sabe? É porque você é assim Olha, porque a tua família é assim O teu pai, a tua mãe Teu irmão, fulano, ciclano Fizeram isso Fizeram aquilo com você Ok, eu sei Eu vivi tudo isso E tudo que eu vivi É para a glória de Deus E eu sei que hoje Deus não vai desamparar você Em nenhum momento Ele desamparou ninguém E não vai desamparar você Você pode ser sim Perseguido Mas você não vai ser destruído Está escrito aqui Não são palavras minhas Não são Para para analisar Olha quantas pessoas Que viveram momentos Difíceis Difíceis Quem aqui conhece Eu não sei se você conhece essa pessoa Não sei se você conhece Eu vou apresentar ela para vocês Eu vou apresentar ela para vocês Porque talvez você não conhece Mas você conhece O O O O Murilo O Safa Alguém conhece? Não sei É uma pessoa que está aqui Você conhece ele? Alguém conhece? Conhece? Não Era para ele estar aqui? Era para ele fazer o que ele faz? Vamos lá Vamos começar de uma forma mais simples Era para ele ter um braço? Os dois, melhor dizendo Um ele tem Os dois ele tem Mas era para ele ter os dois braços? Era para ele ter Uma esposa? Era para ele ter conseguido Terminar os estudos? Ele podia ter filhos? Por que ele tem tudo isso? Casado Tem saúde? Tem os dois braços? Não toma Os remédios Que ele foi condenado Tomar uma vida inteira? Não toma Nenhum medicamento? Nada? Que ele foi condenado A tomar uma vida inteira? Para quem não sabe A bispa mesmo já falou aqui Que Quando ele era medicado Ele ficava Ele ficava Que nem Um bobo Babando Com a boca aberta De uma forma Nem a baba Ele conseguia tirar Porque ele estava Naquele estágio Daquele remédio Totalmente Dopado Com aquilo Você para para analisar? Hã? Hã? Olha que coisa absurda Você fala Meu Deus Como isso? Crendo Crendo A gente que está Do lado de cá Do lado de fora A gente não consegue Fazer essa analogia A gente faz Uma analogia E é interessante Que toda vez Que a bispa fala Não há um dia Que ela não se emociona Que ela tem que segurar E nós Que estamos Do lado de cá Também Não é? Você fala Poxa, a bispa Fala direto Essa história Para você ver O quanto isso é forte Você vê que Toda vez que ela fala Existe isso Eu lembro que Quando nós fomos Fazer a gravação Com os dois médicos Né? Com o doutor José E o doutor Daniel Quando eles começaram A falar Ali E a gente Está ali A gente está ali Gravando Naquela situação Naquele envolvimento todo E assim Eu observo muito Eu gosto Quando estou conversando Com alguém Estou olhando nos olhos Da pessoa Estou observando Estou vendo ali E eu conseguia ver Nos olhos Inclusive do doutor Daniel E do doutor José Ali Só pelo fato De estar vendo O bispo Murilo Ali naquele momento Ali na frente dele Eu lembro que o doutor Ele ficava olhando Para o braço Toda hora Toda hora Ele olhava para o braço Ele falava assim Poxa A única coisa Ele disse assim A única coisa Que não Que não Que não cresceu Feio espelhinhos Mas o braço Está aí Ele falava Poxa Mas Está aí o braço Nossa Mas Está aí o braço Mas Está aí o braço E o outro O outro médico Dizia assim Era impossível Não tinha como Não tinha como Você ter família Você casar Você ia viver Como um retardado É a expressão Que ele usou Você ia viver Como um retardado Não tinha como Não tinha Não era possível E eles falando Com aquela convicção Com uma coisa assim De quem presenciou Você está conseguindo entender? De quem presenciou Aquilo Quem presenciou E agora vamos lá Tudo isso é para a glória de Deus Tudo isso é para a glória de Deus Mas lá atrás Foi um desafio Foi um desafio E talvez Você esteja vivendo desafios Hoje Vivendo aflições Hoje Aflições Hoje E talvez Por conta De uma criação De um ensinamento De um padrão Você vem aceitando Se conformando Abaixando a cabeça Achando que aquilo é normal Achando que aquilo tem que se Ali Você tem que aprender a lidar Com aquilo Você não tem que aprender A lidar com a derrota Você não tem que fazer planos De derrota Você não tem que fazer planos Que vai levar você A ser escravo De um sofrimento Eterno Eterno Pessoas que carregam Uma angústia Uma aflição Um peso Eternamente Andam culpadas Carregadas E não é isso Que Deus quer para você Sabe porquê Que não é isso? Porque Jesus já tirou o peso Ele tirou o peso Ele levou na cruz Ele tirou todo o peso Ele tirou Todo o peso Está escrito em Isaías Que ele levou Sobre si Ele tirou Todo o peso Por que ainda você se sente pesado? Por que você ainda não reage? Por que você não reage? É como eu disse para você Vai ter corrida Que você vai estar correndo Que você Está ali E talvez Vai ser aquela vibração Você dizer assim Oh, cheguei Cheguei Oh A cara fala assim Rapaz, você está em décimo Rapaz, eu cheguei Eu cheguei Não me importa Eu cheguei Não, mas você está em décimo Você poderia ter chego em primeiro Ok Eu poderia ter chego em primeiro Eu sonho com o primeiro Eu vou lutar pelo primeiro lugar Mas eu cheguei Eu estou aqui Eu consegui vencer essa etapa E eu vou Agora eu sei Que eu posso Que eu sou capaz Eu vou me esforçar mais Eu vou me focar Eu vou orar mais Eu vou fazer o que é preciso Com mais intensidade Mas ninguém vai Me diminuir Por aquilo que eu conquistei Você está conseguindo entender? Ninguém vai me diminuir Ninguém vai me diminuir E aí É a hora Que você muda a chave Ao invés de fazer declarações negativas Você faz declarações positivas Declarações positivas Declarações positivas É tão interessante isso A gente ouve tantas histórias Tantas histórias Que é uma coisa absurda Você viver em meio A tanta história De sucesso De superação E viver no estágio De conformismo De aceitação Você fala assim O porquê tem que ser assim? Aí você tem que olhar no espelho E dizer pra você mesmo Perguntar pra você mesmo O porquê tem que ser assim? O porquê tem que ser assim? O porquê? O porquê? Eu tive pouco contato Pouquíssimo contato Com o meu pai Assim Criação mesmo Pouquíssimo 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 Não tive Não estava Não tive Não lembro de muita coisa Eu lembro de pouquíssimas coisas E as pouquíssimas coisas Que eu lembro Dele Não me traz assim Uma 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 lembrança De atitudes que eu tive Sabe pra fazer essa Separação Não tem Talvez você que conviveu Com o seu pai Com a sua mãe Você fala assim Ó isso aqui era do meu pai Não tem Coisas que você fala assim Ó ixi Meu pai agia desse jeito Minha mãe agia assim Sabe Eu não consigo ter essa Separação Eu não consigo fazer Essa analogia Pastor Como isso é difícil É difícil Olha que coisa interessante Eu fui criado Conheci o meu pai Teve ali Mas eu não consigo Fazer essa analogia Porque eu tive pouco convívio Então eu não sei Se às vezes Algum comportamento Que eu tive Uma atitude Que eu tive Um caminho Que eu estou seguindo Uma linha Que eu estou seguindo Eu estou seguindo Mais a minha mãe Ou o meu pai Porque era um comportamento Dele Não sei Eu não consigo Fazer essa separação Um dia Quando eu tive Uma conversa Com a minha mãe De algumas coisas E eu comecei A perguntar pra ela Perguntei muitas coisas Pra ela Aquele dia Ela chorou bastante Porque ela ficou Muito emotiva Com isso Por lembrar E ela dizia Que aquilo Não era Não era Coisas Que trazia alegria Pra ela Que não trazia paz E tal Mas naquele momento Eu senti Que era o momento De eu saber Algumas coisas Eu precisava Ouvir aquilo E aquilo me ajudou Muito Aquele dia Me ajudou muito E ela Começou a falar Algumas coisas Eu falei assim Nossa Olha Na hora Sabe quando você lembra Hum Olha eu já Tive essa atitude aqui Você está conseguindo entender Isso aqui assim Isso aqui assim Aquilo outro assim Aquilo assim Olha isso aqui Essa atitude Esse comportamento Essa decisão É aquilo que a bispa Ensinou lá atrás Em cultos aí Você tem que ir lá Vasculhar Procurar saber Não por Querer Ficar Fantasiando aquilo Ou trazendo peso Mas pra combater aquilo Porque talvez Você está tendo Uma atitude Um comportamento E você não conseguiu Desenhar A luz daquilo Que você precisa seguir E muitos Têm seguido Nessa linha Muitos têm seguido E vive E vive Quantas são as pessoas Que dizem assim Olha Minha mãe nunca Continuou nada Meu pai nunca Continuou nada Está conseguindo entender Nunca continuou Nunca permaneceu Você fala assim Nunca chegou Em lugar nenhum Nunca chegou Sempre quando estava chegando Estava difícil Falar Vai não dá Não dá Não consigo Não dá Não consigo Parava Não dá Não dá Não dá Não consigo Não para Teu filho vai seguir A mesma linha Se você não se posicionar Você está conseguindo entender Se ele não olhar para você E dizer Você pode Você é capaz Você consegue Você consegue Você é capaz É possível É possível É uma coisa tão interessante Isso que Assim O bispo Fernando Falava isso aí Aqui Na Dois cultos anteriores Eu não sei O cultos Ele falava isso aqui Numa quarta-feira Agora Nessa do romper Do exemplo do filho Deu o exemplo De outras crianças Eu lembro que Quando eu era criança Eu tinha muito medo De chegar em alguns lugares E não Sabe E não conseguir Por uma experiência Que eu tive Quando eu era muito pequeno Meu pai Meu pai gostava muito 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 disso E faleceu ainda Falando disso E com a boca Cheia d'água Com isso Gostava muito de pescar Então eu lembro Algumas imagens E lembranças Que eu tinha dele Era que ele chegava Eu estava com aquele Monte de peixe ali Mexendo Aquela coisa Aquilo Você é criança Você sabe Você fica ali E ele falando Daquilo Aquilo me envolvia muito E eu lembro de vezes De eu ir com ele Em determinados lugares Eu lembro dele Tipo assim Teve uma determinada situação Que ele tinha uma cobra Enorme E ele estava lá Matando aquilo E rite com muito medo Tinha várias pessoas lá Ele sozinho Com um pedaço de pau ali E aquilo e tal E aquilo me criou Muita Muito trauma Porque naquele momento Eu não fui Encorajado A olhar A crer aquilo Mas me esconderam Você está conseguindo me entender? Me esconderam daquilo E foram ali Então por todas as outras Experiências que eu tive É como se eu tivesse Qual que é a atitude Que eu tinha que ter Qual que é a atitude Qual que é a reação Se esconde Se esconde Não encara Se esconde Então uma vida inteira Sempre foi assim Eu já falei aqui Já falei aqui Em cultos anteriores Que em época de escola Toda época tinha uma Eu corria Eu fugia Eu apanhava E quando eu Eu consegui Quando eu encarei algo Eu falei Meu Deus Eu posso Eu posso Eu posso E ainda eu queria brigar Com todo mundo Depois daquilo Eu queria brigar com todo mundo Eu queria bater em todo mundo Eu virei o terror da escola Porque eu não tinha medo mais Aquele menino bobão Aquele menino cagão Que tinha medo Todo mundo Apanhava todo mundo Até de menina na escola Quando teve um enfrentamento Um choque Ele viu que ele podia Nossa Eu batia em todo mundo Brigava em todo mundo Ninguém podia Eu era terrível na escola Ainda a diretora chegou Chamou minha mãe na escola Chamava direto Para falar a verdade Direto E ele falava assim Eu não sei Tem alguma coisa Ela usou a expressão Baixou alguma coisa Leva esse menino Para benzer Eu lembro disso Leva esse menino Para benzer Tem alguma coisa Nele Não é possível Esse menino Está terrível na escola Ele bate em todo mundo Ninguém pode olhar para ele Ninguém pode mexer com ele Ele mete a mão Ele não está nem aí As pessoas têm medo dele E eu falava assim Tem que ter mesmo Tem que ter mesmo Errado Não recomendo Que ninguém aja assim Mas você está conseguindo entender O exemplo que eu estou dando Consegue entender Eu estava preso Amarrado E eu rompi Aquelas As gemas Eu rompi Eu me tornei Uma pessoa agressiva Eu me tornei Uma pessoa que assim Eu não tinha medo Eu não tinha medo Eu lembro de época De tanta coisa Que a gente ia Para festas Para lugares E tinha As gangues As brigas Na época Quem era os mais antigos Sabe Ia em cinco Em seis Em dez O negócio é o seguinte Se você brigar Eu compro Então vamos embora Toma Vamos junto Eu lembro que muitas vezes A gente se envolvia Em briga E alguns fugiam Eu apanhava Mas eu não corria Eu estava lá no meio E era até o fim Levava a burduada Para tudo quanto é lado Mas eu não me entregava A não ser quando Alguém se separava Rapaz Mas você ficou Todo mundo correu Eu falei Não tem que correr Tem que correr Por quê Para correr A revolta E você tem que entender Talvez você está Acostumado a correr Acostumado a correr Eu lembro Se você pegar Ana Clara Minha filha Se eu falar assim Ana Clara Vai ali Corre O papai está aqui embaixo Ele vai te pegar Não dá nem tempo De eu contar três Ela vem correndo E pula Ela pula Coloca do outro lado Assim Clara Pode correr Porque o papai está aqui Ela corre Ela atravessa Sabe por quê Encorajar E muitos Não conseguem entender Que a palavra Como eu acabei de ler Aqui para você Está conseguindo me entender Eu vou ler de novo Aqui em 2 Coríntios 4,9 Somos perseguidos Mas não Abandonados Olha lá Nós não somos abandonados Você pode viver Os seus momentos As suas situações Mas você não vai ser abandonado Você não é abandonado Talvez foi colocado Na sua cabeça Que você não pode Que você não é capaz Você não vai conseguir Você não vai dar conta Terminar Você não vai suportar Aquilo Aquela pressão Aquela angústia Aquele peso Você não vai conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou suportar Quem disse isso para você? Quem te disse? Por que as pessoas desistem? A bispa fala isso Falou isso esses dias No programa Se eu não me recordo Terça ou segunda-feira Não existe fracasso Existem pessoas que Desistem Por que você desiste? Por que você para? Quem que te ensinou isso? Você está conseguindo Entendeu ou não? Quem que te ensinou Que você tem que parar? Quem que te ensinou Que você tem que desistir? Quem que te ensinou? Foi o teu pai Quando você estava Indo na escola Você falou Não quero Não estou conseguindo Está bom Começou a faltar Reprovou um ano Não faz isso Não faz aquilo Não você vai até o fim Não importa Você tem que ir Não mas Você tem que ir Você pode Você é capaz Ah eu vou passar vergonha Isso A vida é assim mesmo Uma hora você passa vergonha A hora você dá certo Você vai vivendo Você vai lutando Você vai aprendendo Você vai se adaptando Você vai embora Você vai conseguir Pode ir Você pode ir Pode continuar Talvez não Talvez você não recebeu Não tinha ninguém Que estava ali Para te apoiar Para te assessorar E hoje na fé Talvez você associa Que Deus é assim Você está conseguindo entender? Deus não é assim A palavra do Senhor Nos mostra quem é Deus E como Ele é E o que Ele quer para nós E o tempo todo Ele está nos encorajando O tempo todo Deus está te encorajando Vai Eu sou contigo Eu te sustento Eu te ajudo Eu sou por você Você vai conseguir Você vai conseguir Não Mas olha aquilo que eu vivi Ok Aquilo que eu vivi Vai ser um triunfo Eu vou poder dizer Que eu passei por tudo aquilo E Deus ainda me honrou Deus ainda me ergueu Deus me fez prosperar Deus me tirou de lá Olha de onde eu saí A vitória vai ser maior Você está conseguindo entender? É isso que você tem que analisar Olha de onde eu saí Olha de onde eu saí Olha de onde eu era Olha o que eu vivi Olha o que eu passei É É isso mesmo A minha vitória vai ser maior Eu já sou um vitorioso Eu já sou um vitorioso E eu vou vencer mais E eu vou mais E eu vou mais Porque Deus está mandando eu ir Ele é comigo Ele não vai me abandonar Eu não vou ser derrotado Eu não vou ser destruído No momento que eu não estiver suportando Ele vai me sustentar Ele vai me ajudar No momento que me faltar Ali o discernimento Ele vai me ungir Ele vai me capacitar Ele vai me dar um são Poder, sabedoria, entendimento Força, capacidade Ele vai me ajudar Ele vai me fazer Ele vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Ele não me abandona Ele não me abandona É isso que você tem que seguir É dessa maneira Que você tem que ir E você não pode De uma certa forma Se conformar E nem olhar lá Porque Todas as vezes Que muitos olham pra lá Sente O cheiro Lembra Eu era assim Aquilo me trazia uma tristeza Uma angústia Uma opressão Uma opressão Mas sabe como Que você tem que olhar Assim ó No pódio Aquelas situações Tem que estar lá Não tem que estar No mesmo nível Que você está Você está conseguindo entender Você não pode olhar Você tem que olhar Hoje Mas assim ó Eu tive lá Eu tive lá Eu tive lá E tudo aquilo E hoje eu estou aqui Você está conseguindo entender Você não pode olhar Ó Ali ó No mesmo nível Você não está no mesmo nível Você não está no mesmo nível Você não está no mesmo tempo E não deixa o diabo Escravizar você E pesar você Dizendo que você não pode Hoje Você não luta mais Com a mesma Com a mesma intensidade Com a mesma força Que você lutava antes A sua força hoje A sua luta hoje É diferente A sua estratégia hoje É diferente As suas armas hoje São diferentes A sua postura hoje É diferente A sua conduta hoje É diferente A sua visão hoje É diferente É diferente Pastor eu estou aquém Daquilo que eu quero Ok Todos nós estamos Todos nós estamos A Bíblia diz que nós lutamos Para a carreira Da perfeição Não é? Ainda não chegamos Tem muita coisa A acontecer E você tem que continuar lutando Não faça planos de derrota Tem gente fazendo planos de derrota Tem gente fazendo planos de derrota Meu Deus Como está caro a gasolina Como está caro o álcool Como está caro o arroz Como está caro o feijão Como está claro Ok Tá Mas eu vou comprar Tá Mas Deus vai me honrar Você está conseguindo entender? Deus vai me honrar Não Mas isso não tem nada a ver Pastor Por que você está alimentando isso? Por que isso está te causando temor? Por que isso está te pesando? Já que não tem nada a ver Já que isso não se importa Por que você está pesando? Por que você está fazendo planos de derrota? Por que você está fazendo Uma analogia Um plano Um cálculo Para que algo negativo aconteça Se você esteja preparado Não, para quê? Por que você não se prepara para o melhor? Você está conseguindo entender? Por que você não se prepara para o melhor? Por que você não se prepara para a vitória? Por que você não se prepara para coisas grandiosas? Por que você não se prepara para o que Deus tem para você? Se prepare para coisas grandiosas O próprio bispo Hernando disse aqui Numa segunda-feira Uma pessoa disse Poxa bispo Eu vou ter que trocar de carro O meu carro não está cabendo na minha casa Ele troca de casa Mas como? Pera um pouquinho Mas Ué Que Deus é esse que você serve? É uma coisa tão impressionante Quem tem filho aqui? Hã? Tem filho? Fala para o teu filho assim ó Pede o que você quiser Que o papai e a mamãe vai te dar Você dá um para ele Ele já está pedindo o outro Né ou não é? Hã? Principalmente mulher Né? Filha e mulher é impressionante Você pede um Dá outro Pede um Dá outro Pede um Dá outro Eu fiz essa experiência Com as duas As minhas duas meninas Papai Vai no mercado Pode pegar o que você quiser O que eu quiser É como assim É como se não tivesse Não existisse o amanhã Sabe? É como se ela não tivesse Olhando nem para a prateleira Você está conseguindo entender? É como se não houvesse o amanhã Não existe o amanhã Entendeu? Ah, ele falou para pegar o que eu quiser E Deus? O que Deus fala? Deus te limita? O que a palavra diz mesmo? Pede o que quiseres Que eu o quê? Hã? Pede o que eu quiser Pede o que quiseres E eu te darei Você já pediu o que você quer? Talvez você está acostumado Como muitas vezes Eu estava acostumado Pedir a Deus Algo E não podia pedir mais Porque eu sei que não tinha mais Porque eu já tinha pedido algo Você está conseguindo entender isso? Olha, eu pedi algo para minha mãe Para o meu pai Eu sei que talvez Ele está muito apertado Tem isso Ele não vai poder me dar mais Então ele me deu isso aqui E ele me disse Que agora Só o ano que vem Já ouviu isso? Hã? Só o ano que vem Depois Porque ele não tem condições agora Não dá Ele não pode Ele não consegue E talvez você tenha essa imagem de Deus Eu não consigo Deus Deus é assim Não, não posso Senhor, o Senhor me abençoou Com o aumento de salário Meu Deus, está muito bom Não vou pedir mais nada Não, Senhor Eu quero o dobro agora Me dê capacidade Me dê unção Me dê graça Eu quero ser o melhor funcionário Eu quero me destacar nessa empresa Eu quero fazer por onde Eu quero o dobro agora Você está conseguindo entender? Mas é aquele bloqueio Ai não É porque eu Da onde? Quem te disse isso? É a pergunta que eu faço para você Esse seria o título do culto Quem te disse isso? Hã? Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não pode? Quem disse para você Que você não pode? Não, pastor Não, não, não tem não, pastor Quem disse para você Que você não pode? Foi Deus? Hã? Se não foi Deus Repete-se comigo É mentira Eu posso Tudo Amém? Coloque-se em pé Por gentileza Coloque as mãos No seu coração E com os seus olhos fechados Eu quero que você Possua esse espírito Esse poder Essa autoridade E eu não quero que você Viva limitado Peça a Deus E peça o Espírito Santo Senhor Me encha com esse poder Com essa autoridade Se existe um bloqueio Uma blindagem Uma trava Algo Que esteja Me impedindo de ir além De romper essa barreira Senhor Eu não aceito mais viver assim Diga isso para Deus Diga Senhor Eu não aceito mais Chega Cansei Diga isso Faça como Eu tenho muitas vezes Eu estou orando Eu falo Meu Deus Eu estou cansado disso Chega Chega Eu cansei Eu cansei Eu não quero mais Pronto Acabou Senhor Até então Eu estava como um medíocre Um faco Um covarde Um medroso Uma pessoa que não estava fazendo O que tinha que ser feito Pronto Senhor Eu sei Eu entendi Reconheci Me perdoa Tem misericórdia de mim Mas eu me cansei disso aqui Eu me cansei disso Eu não quero mais Chega Cansei Cansei Pronto Acabou Acabou Cansei Cansei desse comportamento Cansei desse pensamento Dessa visão Desse padrão Dessa linha Não Cansei Cansei Estou exausto Senhor Você está me pesando Cansei Chega 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 disso Ninguém Tem que aceitar isso Porque não foi Deus Quem disse isso para você Que você não pode Que você não é capaz Que você não vai viver A realização dos teus sonhos Não foi Deus Quem te disse isso Não foi Deus E se não foi Ele Quem disse É mentira É mentira Jesus não morreu na cruz Em vão Ele morreu por um propósito Para que você tenha uma vida Uma vida digna Uma vida abençoada Uma vida honrada Em todos os sentidos Para que você tenha saúde Para que você tenha paz Para que você tenha prosperidade Para que você viva uma vida abençoada Para a honra E a glória de Deus E tudo aquilo que você passou De dor De sofrimento De aflições De perturbações Aquilo vai servir para exaltar O nome do Senhor E para provar Que Deus usa os improváveis Que Deus usa os improváveis Que Deus usa aqueles Que se encontram E que se colocam À disposição dele Como um pequeno fiel É esses que Deus Quer usar É esses que Deus Quer usar Não aceite Esse peso De achar Que você não pode Que você não vai conseguir Você pode Você não é abandonado Você não é abandonado Teu pai te abandonou Tua mãe pode ter te abandonado Pode ter se esquecido De você Mas Deus Não se esqueceu De você Deus sabe Quanto fio de cabelo Tem na sua cabeça Deus te chama Pelo nome Deus te chama Pelo nome Deus te chama Pelo nome É pelo nome Que Ele te chama E Ele te chama De filho amado Querido Filho amado Querido Não viva Nesse bloqueio Nessa trava Deus quer fazer mais Por você Deus quer elevar O seu nível Deus quer elevar O seu padrão E você vai ter Dificuldades pela frente Com certeza E elas são necessárias Necessárias Para fazer você A depender Exclusivamente Dele De Deus De Deus Eu dependo de Deus Eu dependo de Deus Eu dependo de Deus É de Deus É de Deus Não é de ninguém Não é de ensino Não é de recursos naturais Não É de Deus É Deus E você poder chegar lá E dizer assim Olha como foi Você chegar aqui Você fez isso Aquilo É E você poder dizer assim Eu estou aqui Porque Deus me trouxe aqui Você poder dizer Deus me trouxe aqui Foi Deus Foi Deus Foi Ele Para honra e a glória Dele Eu era o improvável Eu era o improvável Aí sim Você vai poder usar A sua história De dor De sofrimento Para mostrar para as pessoas O quanto Deus faz Na vida daqueles Que se colocam Diante de Deus Com um coração sincero Em nome de Jesus Ó Deus Santo de Israel Eu oro Senhor E peço Meu Deus Uma unção Sobre cada uma dessas pessoas Meu Deus E que toda a cegueira Que toda a barreira Que tudo aquilo Que bloqueia Que trava Caia por terra Em nome de Jesus Coloque as mãos No alto da sua cabeça Coloque as mãos No alto da sua cabeça E eu quero que você Diga agora Eu quero que você Repreenda agora Todos esses bloqueios Todas essas travas Tudo aquilo que talvez Esteja aí Dizendo para você Que você não pode Que você não é capaz Que não é para você Que você tem que pedir Você já é muito abençoado Que você já é muito abençoado Você não precisa de mais Do que você tem Você está bom isso Não Quem disse isso para você Mentiu para você Então você tem que se livrar Desses pensamentos Você tem que livrar De tudo o que está Travando aí Dentro de você Tudo o que está Bloqueando você Tudo o que está Levando você A uma limitação Deus não limita ninguém E eu quero que você Repreenda isso Repreenda agora Diga em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ordeno agora Que todos esses bloqueios Que todas essas travas Que todas essas blindagens Da minha mente No meu coração Que todas essas Crenças negativas Sejam quebradas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga eu quebro Eu quebro essa trava Essa trava Da intimidação Eu quebro essa trava Da vida financeira Eu quebro essa trava Na minha família No meu casamento Eu quebro Em nome de Jesus Quebra isso Não aceita mais Chega 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 Diga para você Chega Eu estou cansado disso Eu não quero mais Eu não aceito mais Chega Cansei Cansei Chega Isso Isso Luta contra isso Repreenda É isso que você tem que fazer É essa maneira Que você tem que agir Em Deus Buscando em Deus Em nome de Jesus Senhor Eu repreendo agora Meu Deus Todo mal Meu Pai Toda força negativa Que tem lutado Contra a vida Meu Pai Contra a vida Dessas pessoas da mente No coração No subconsciente Tudo aquilo Senhor Que foi lançado Que foi proferido Sobre a vida dela Com uma maldição Uma praga Que pegou Que está aí Encrostrada Travando a vida dela Eu ordeno agora Eu exijo agora Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Que todo esse mal Que toda essa carga Que todo esse peso Que todo esse fardo Em nome de Jesus Em nome de Jesus E saia E saia E saia Em nome de Jesus Com as mãos No alto da sua cabeça Diga o sangue De Jesus tem poder Na minha vida Na minha casa Na minha família O sangue de Jesus É poder Abençoe a sua vida agora Diga tudo aquilo Que Deus tem dito Para você Eu posso Eu sou poderoso Eu sou capaz Eu posso todas as coisas Eu posso todas as coisas Em Deus Eu posso Diga aquilo Aquilo que você tem sonhado Isso Isso Sonhe Declare Declare sobre a sua vida Diga isso Declare Eu posso Eu consigo Eu vou conseguir superar Esse desafio no trabalho Na empresa Nos negócios Eu vou chegar Na realização dos meus sonhos Eu vou alcançar a minha casa O meu carro A minha independência financeira A minha cura A minha libertação Eu creio Eu vou chegar Eu posso Deus é comigo Eu sei Deus é comigo Eu posso Diga isso Com autoridade Com convicção Deus é por você Deus é por você Creia nisso Possua isso No seu espírito Isso tem que estar queimando Dentro de você Essa certeza Tem que estar dentro de você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero que você estenda as mãos Para aquele lugar Para aquela direção Que talvez Disseram para você Que você não podia Que você não conseguia Que não era para você Eu não sei qual lugar Aquela casa Aquela concessionária Aquele local Que você quer trabalhar Lá na tua empresa Onde você trabalha Não sei aonde Aonde está o seu familiar A sua família Eu não sei Em que lugar Estenda as mãos agora Com as suas mãos estendidas E diga assim Deus Obrigado 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 Porque eu sei Que o Senhor Sempre me ouve Obrigado Porque eu sei Que o Senhor Sempre me ouve E eu creio Meu pai Que assim como Disseram para Davi Que ele não podia entrar E ele entrou Porque ele creu E eu creio E eu declaro Meu Deus Que isso já é meu Diga isso Diga o nome Diga o nome Dessa situação Diga o nome Seja ousado Seja ousado Diga isso é meu Isso é meu Em nome de Jesus Isso é meu Eu sei que o Senhor Vai me colocar lá E eu estou indo para lá Diga isso Eu estou indo para lá Eu estou indo para lá Senhor eu sei Que tem um processo Eu sei que tem um processo Eu sei que tem um processo E eu não vou Ignorar esse processo Eu vou respeitar Esse processo Mas eu estou indo para lá Diga isso Eu estou indo para lá Eu estou indo para lá Eu estou chegando Eu estou chegando E todos os dias Você tem que estender as mãos E dizer isso Eu estou chegando Eu estou chegando Já se passou um dia e isso já passou mais um dia, eu estou chegando, eu estou chegando, oh realização dos meus sonhos, eu estou chegando, você tem que dizer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias eu estou chegando, eu estou chegando, esse salário está vindo para as minhas mãos, essa porta já foi aberta, eu creio, eu creio esse carro, esse apartamento, eu creio essa realização, eu creio, eu creio, está chegando, está chegando, eu creio, em nome de Jesus, eu estou chegando, porque eu não estou parado, eu estou lutando, eu estou guerreando, e Deus não vai me abandonar nessa guerra, Deus não vai me abandonar nessa batalha, eu não serei destruído, eu não serei destruído, eu vou vencer, está difícil, mas o Senhor vai me sustentar, Ele vai me sustentar, e eu creio nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com as mãos no teu coração, e com os seus olhos fechados, visualize agora, visualize agora, visualize, eu quero que você veja isso, isso é muito forte, isso é muito forte, visualize agora, visualize agora, visualize, você nesse lugar, visualize, semana passada, eu estava limpando o meu armário, jogando algumas coisas fora, e eu peguei o meu projeto de conquista, de 2014, e eu tinha colocado algo lá, eu nem lembrava mais, eu não lembrava mais, e eu já vivo aquilo que eu coloquei lá, há dois anos, e eu não lembrava, que eu tinha pedido aquilo, Deus não se esqueceu, eu lembro, o quanto foi intenso, só aquelas orações que eu fiz naquele momento, e Deus me honrou, Ele não me abandonou, não me desamparou, sempre me favoreceu, Ele não te abandona, você tem que lutar, é agora que você tem que lutar mais, é agora que você tem que dizer, meu Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, me sustenta, me ajuda, me sustenta, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te abandonar, Ele não abandona ninguém, talvez você tenha esse hábito, de ter sido abandonado por alguém, por um pai, por uma mãe, por alguém, por alguém, mas Deus não é esse alguém, Ele não te abandona, por isso que as pessoas desistem, porque elas sentem abandonadas, mas é por uma desgraça lá de trás, esquece isso, Deus não te abandona, Ele não te abandona, creia, 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 você tem que sentir o cheiro da chuva, a chuva está chegando, aí visualize isso, a minha vitória está chegando, oh meu Deus, oh meu Pai, estou chegando, eu estou chegando, está chegando, eu creio, eu creio, eu creio, está chegando, está chegando, está chegando, eu creio, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, agradeça a Deus, diga obrigado Senhor, obrigado pela minha vitória, obrigado por esse dia, obrigado por estar aqui, obrigado porque eu sei que eu estou abençoado, eu estou honrado, eu saio daqui honrado, abençoado, em nome de Jesus, obrigado meu Deus, Deus, eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repete assim comigo, diga Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu sei que eu saio daqui honrado, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto